O que você quer fazer? Vai ter uma progressiva infeliz que meu cabelo caiu todinho menina Tati me disse que cortou 3 dedos ia cortar 4 que deu choque e teu cabelo cura foi porraça e foi? foi Não é tu mesmo vem cá? Mulher olha! Duas horas eu tô aqui te esperando Duas horas Me tira a sua viu Eu sou da produtiva me tira a sua É me tira a sua que foi meia hora É me tira o que? Mulher Pera ai mulher Pera ai eu entro bora conversar Agora tu fica esperando eu Fica aqui esperando tu o tempo todo viu Foi coisa de meia hora Só pegou Menino eu basiquinha toda Uaiiii Eu sou bonita sou E vim para a causa Sou basiquinha sou E vim pra rebola Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola sem parar Sou basiquinha sou E vim para a fruta É só bonitinha sou E vim para a fruta Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola sem parar Tu sabe que é assim Na mente gosta judicia Tu sabe que é assim Vim pra cá rebola Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola pra causa Tu é bruxos Escamassar de peixe Uaiiii Vai BN desse jeitinho Uaiiii Eu sou bonita sou E vim para a causa Sou basiquinha sou E vim pra rebola Rebola, rebola, rebola nem parar Rebola, rebola, rebola nem parar Sou basiquinha sou E vim para a fruta Sou bonitinha sou E vim para a fruta Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola sem parar Tu sabe que é assim Na mente gosta judicia Tu sabe que é assim Vim pra cá rebola Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola pra causa Tu é bruxos Escamassar de peixe Uaiiii Vai BN desse jeitinho Uaiiii E tchau